E aí galera, Alexandre Laps aqui. Hoje teve um evento digital de Monster Hunter. Meus amigos, tivemos novidades de Monster Hunter Stories 2 e Monster Hunter Rise. Vamos comentar nesse vídeo especificamente sobre as principais novidades de Monster Hunter Rise. Durante o evento teve a recapitulação de várias informações que a gente já sabia. Então a gente vai focar um pouco mais nas novidades, já que tem vídeo pra caramba aqui do canal falando sobre tudo que vem sendo anunciado. Ok? Mas temos aí várias coisas interessantes. Tem falando sobre o endgame, novos monstros, trailer novo, um pouco mais sobre SOS, as quests e a separação das quests, mecânicas, né? A questão de balanceamento de dificuldade, movimentos de cabo inseto, enfim. Tem muita coisa legal pra gente comentar. Beleza? Espero que vocês gostem. As redes sociais do canal estão na descrição. Lives lá na plataforma roxinha. É só procurar por LabsTV. Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever, pra não perder nenhum vídeo. Só ativar o sininho do YouTube. Dito isso, então, vamos ao vídeo. O evento, ele começou com um novo trailer. Eu vou deixar aí na descrição pra quem quiser conferir o trailer na íntegra. Mas nesse novo trailer a gente pôde ver dois monstros que estão retornando. Xenogren, que é um monstro queridinho dos desenvolvedores, tá? Muito querido lá no Japão também. E Nargakuga estarão voltando à modelagem deles. Está muito parecido com o que a gente já viu aí no Iceborne, tá? Estão muito bonitos e fluidos, por sinal. Depois, o trailer foca um pouquinho na parte da história, né? Mostra que uma manada de monstros, em algum momento no passado, atacou a aldeia, né? E a aldeia quase caiu, quase foi destruída por conta disso. Eles ainda não entendem exatamente o que está causando o controle desses monstros, né? A história vai girar muito em torno disso. Logo depois é mostrado o Magnamalo, que tem alguma influência sobre isso. E a gente acredita que o boss final, né? O monstro final, que não foi revelado, também tem um controle sobre isso. Depois a gente vê um pouquinho dos monstros novos, né? Tem a Ragnacadashi, o Aknusson, Almudron, Tetranodon. Vários monstros que já foram revelados aí nos últimos trailers do jogo, né? Aqui tem, ó, um movimento novo da Great Sword. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Isso é interessante, isso é interessante pra caramba. Aquele movimento ali não tem na demo da forma que ele foi executado. Aí depois um pouquinho mais do vilarejo. Recapitula aí, né, um pouquinho do gameplay com os palamudes. Utilização também do cabo inseto. As mecânicas aí que a gente já viu. Essas, as principais mecânicas aí estão iguais, né? Ao que a gente já viu na demo. Só vai dando uma palhinha, né? Com várias armas diferentes. Ah! Aqui tem um movimento também interessante, ó. Que eles acreditam que pode ser o Switch Axe, né? Savage Axe. Na verdade, Charge Blade, né? É... Savage Axe. Tá vendo? Ele faz um corte lateral ali. Ó, mais uma vez. Só que passa muito rápido, né? Olha esse corte aí, ó. Tá bem maneiro, né? Mas a gente só vai saber na versão final mesmo. Aí mostra um gameplay geral de todas as armas de forma, assim, resumida, né? Mostra um pouquinho mais ali da batalha do Rampage. Uma tough war entre o Zinogre e o Mizutsune. Ah, o gameplay também diferente. Novos movimentos da Longsword, tá? Que se assemelha muito a Veilor lá da Longsword. Um monstro novo revelado aí também. E aí se encerra, né? Pá! Se encerra. E que monstro novo é aquele, né? Um monstro voador aí, ó. Bem no finalzinho, tá vendo? Olha só. Eles olham pro céu. Aí tem esse monstro novo aí. Bem devagarzinho. Se a gente colocar até numa velocidade reduzida aqui, ó. 0.5. Pra ter uma noção melhor. Alguns estão falando do Amatsu, mas não sei. Eu acredito que é monstro novo, hein? Eles mostram bem de relance, bem rápido. Não deixa você ver muita coisa mais. E já encerram, dessa forma, o trailer, né? Então a gente começou o evento mais mostrado esse novo trailer. Onde o destaque foi o retorno, né? Do Zinogre, Nargacuba. E deu pra perceber ali alguns movimentos novos de armas também. Depois eles trazem algum detalhamento, tá? Sobre o trailer também, né? Comentam um pouco mais. O jogo confirmado para 26 de março. A Capcom falou sobre isso várias vezes, né? Até porque tem muita gente que estava com medo do jogo ser, sei lá, adiado ou coisa do tipo. Aí eles meio que repetiram as mecânicas do Cabo Inseto, né, pessoal? Isso aqui a gente já viu pra caramba, né? Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, ó. Que eles falaram que o Cabo Inseto é essa parte dos novos movimentos, tá? Que isso aqui, de fato, é uma novidade pra gente. Vamos assistir aqui. Inclusive, já tem vídeos aí no canal onde eu cobri todos os movimentos disponíveis de cada arma. As principais mecânicas disponíveis até o momento, se você não viu, tem uma playlist dedicada a isso. Fui lá, né? Fui triquei em arma por arma. Tentei fazer um guia prévio que já vai ajudar bastante os iniciantes. Vale a pena muito conferir se você quiser já ir se preparando e entrando no clima do jogo. Já vai servir também pra quando o jogo for lançado, né? Se você é iniciante e quiser pegar os movimentos, já assista a esses vídeos. E aí, o que a gente tem de novidade aqui? Que era o que meio que já estava especulado, né? Visto que em alguns trailers a gente viu alguns movimentos, como aquele movimento da Galence, onde ela pegava, saia voando, né? Que não estava disponível na demo. Então, aqui foi confirmado que, de fato, à medida que você progredir na história, você vai poder fazer uma troca de habilidade. E uma coisa que eu prestei atenção no cara falando na língua inglesa, ele falou que você vai ter a opção de mandar golpes regulares e silk bind. Ou seja, regulares seriam os movimentos padrões da arma, né? Isso estaria mais voltado aos styles que a gente viu lá no Monster Hunter Generations, por exemplo, tá? E, então, dependendo do style que você escolhe, seu moveset é ligeiramente diferente, tá? Então, eles não comentaram nada de style aqui, mas eu estou acreditando que a gente pode ter styles, né? E, além disso, você vai poder mudar também o silk bind, que é a mecânica já seda-férrea, né? Que é as mecânicas mais voltadas aos movimentos do cabo-inseto, tá? Então, aqui eles focaram principalmente na mecânica do cabo-inseto, mas eu acho que... Eu acho, tá? Isso aqui é especulação pura, pelo menos pelo que eu entendi da tradução. Me parece que vai ter styles também, porque aí vocês vão notar que tem alguns movimentos aí, daqui a pouquinho, que, pelo menos pra mim, são diferentes, tá? Movimentos básicos, né? Ó, aqui ele mostra um movimento diferente da Great Sword. Então, antes, né, você tinha esse movimento aqui da Great Sword, ó, que era lançar, pisava no bicho e dar um ataque à descendente. Agora, fazendo a troca, né, chegou o momento da história, você pode fazer um corte energizado duro, ó. Bateu, depois usou um corte. Isso é muito parecido, né, com o movimento lá do Generations Ultimate. E aí, mais um pouquinho, mostrou também, né, inicialmente você usava um morteiro energizado com a galência, e aqui ele deu poucos exemplos, tá? E agora você pode usar a aceleração explosiva. Isso aqui é só o Silk Bind, que é o seta-férrea. Então, usou essa movimentação ali. Aí, então, é só pra vocês terem noção, essa mecânica vai estar presente. Aí, aqui ele volta pra o recurso de montaria do Serp, que a gente já cobriu bastante aqui no canal. Acho que isso aqui a gente pode seguir em frente, tá? Depois ele destaca os mapas. Eles comentaram que vão ter cinco áreas nesse jogo, então meio que fechou mesmo. Vão ser os cinco mapas que a gente já tinha visto, né? Que é a caverna lá, o vulcão, a área de gelo, a floresta inundada. Tem a área... As ruínas, né? E tem a área arenosa lá, que é do deserto, tá? Aí mostra um pouquinho mais que cada área dessa vai ter um monstro, né? Que eles focaram mais especificamente. E depois a gente vai para a parte do Rampage. Que aí, isso aqui é interessante a gente dar uma olhada. O Rampage, né? É chamado na versão em português de Frenese. Basicamente, como é que vai funcionar o Frenese, né? Quem explica isso mais é o Yasinori Ishinose. E ele fala que é uma missão no qual você protege a aldeia, né? De hordas de monstros. Então, na primeira parte, você vai ter que usar as instalações ali para repelir os monstros e manter a fortaleza segura, né? E, pelo que eu pude entender, tipo, no início da missão, a primeira coisa que você vai fazer é se preparar. Seja no solo ou no multiplayer, cada jogador vai preparando, colocando armamentos onde achar estrategicamente mais interessante, tá? E aí, olha só. Então, essa primeira parte, você vai colocando ali, né? Tem aquelas arminhas com flecha, tem os canhões, deve ter a draconadora, entre outras coisas. E uma coisa que você pode reparar aqui, ó, é que tem alguns objetivos, né? Na lateral, infligir, status nos monstros, repelir usando canhão, né? Pegar ali materiais dropados, pegar, setar, né? As instalações, e depois repelir utilizando armas. E aí, mostra a primeira ordem. Então, vão ter várias ordens, né? Pelo que eu pude entender. E aí, outra coisa bacana, é que vai ter esse countersignal. Esse countersignal, quando ele tocar, que é um sinal de contra-ataque, ó. Deixa eu colocar aqui novamente, que vocês possam ver. Quando tocar esse countersignal, pelo que eu pude entender, o nosso atributo de ataque vai aumentar muito. Talvez seja alguma coisa igual àquela skill heroísmo. Heroísmo, quando você tá com 30% do HP ali, você tem o seu ataque e defesa aumentado extremamente, né? Então, você fica super poderoso. Só que você não pode tomar muito hit, né? Senão você morre. Aí, ó, countersignal foi ativado. E aí, o que que acontece? Se você tá com um atributo de ataque muito maior, agora você pode ir pra batalha, de fato. Você vai deixar os canhões de lado, deixar todos esses armamentos e cair na porrada, literalmente. Agora, utilizando as suas habilidades como caçador, né? Utilizando a sua arma, de fato, tá? Achei interessante isso. Então, vai alternar entre momentos que você usa os armamentos ali da base e vai, de fato, para caçar. E você viu que o countersignal aqui, ó. Countersignal 100. Então, tem um timerzinho. Durante esse timer, né? Por exemplo, esses próximos 100 segundos, a gente vai ficar ali, batendo o máximo que a gente puder nos monstros. Aqui, nesse momento, nessa horda, ó, tá mostrando que tem três grandes Izushi e um Tetranodon, né? Muito provavelmente, vamos ter que bater neles o máximo que a gente conseguir durante esses 100 segundos restantes. Acabou esses 100 segundos, provavelmente, a gente volta para os equipamentos, reposiciona novamente para tentar segurar a próxima horda, né? Eu acho que é assim que vai funcionar ali o Rampage. Me parece que vai ser interessante. Lembra que no último vídeo que eu fiz no canal, a gente comentou que os NPCs poderiam se juntar a nós? Ali, ó, Rinoa e Minotto se juntaram a nós. Eu acho que elas são controladas pela IA, né? Pela inteligência artificial. E vão lutar junto com a gente. Aí mostra o Apex Azurus, né? Que a gente já tinha visto, quando o monstro está tomado lá pelo... Pela aquela energia negativa, né? Que é a expelida que a gente vê ali circundar o Magnamalo. E outros NPCs também, como a gente já havia comentado lá na entrevista do Apex, estarão se juntando a nós também. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Aí depois eles mostraram a lista de missões. Isso aqui é legal. Isso aqui é bom só pra frisar mesmo. Muita gente no World sentiu falta disso, né? Que no Monster Hunter World, como que funcionavam as missões? Você tinha missões designadas, que é a missão da história. Missões opcionais, que é pra melhorar a sua botânica, pegar mantos, melhorar ali a cozinha e outras coisas. Você tinha os eventos, que vêm de maneira esquedulada. E você tem as missões especiais, que chegavam também com updates, né? O modo tradicional é você ter as missões da vila, que são solo. Ou seja, missões da vila aqui são missões de história. Você vai ter que fazer sozinho. Isso, de certa forma, é bom por quê? Porque tem muita gente que acabou zerando o World da Vida, sendo carregado, né? Aqui não é bom que... Aqui é um pouquinho mais fácil os monstros, um pouquinho mais fácil, digamos assim. Talvez o monstro tenha um pouquinho menos de HP. É uma forma do jogador também tentar melhorar como um jogador solo, né? Tentando finalizar todas as quests do vilarejo. E aí, você vai ter aqui as missões da área de encontro, que é o Hup, onde você pode jogar ela solo também, mas você pode jogar também de multijogador, né? Normalmente, o seu rank de caçador provavelmente vai aumentar quando você estiver jogando aqui as missões da área de encontro, né? E você vai ter alguns itens, recompensas que você vai pegar também só aqui nas quests do Rub, que você pode continuar jogando, seja solo caçador. Mas, legal ter essa divisão. Muita gente sentiu falta disso no World, e é muito bom que esteja retornando, tá? Outra coisa bacana aqui, ó, se vocês repararem, vamos dar uma olhada rápida aqui, ó, logo quando mudou, deixa eu procurar aqui, ó, quando faz a transição, tem Village Quests, né? Training Quests, Optional SubQuests, e Cheat Chat. Esse Cheat Chat aqui, se vocês repararem, tem alguns trailers anteriores, que quando o Hunter está conversando com o NPC, aparece essa opção Cheat Chat no NPC. Muito provavelmente vão ser quests onde o NPC vai se juntar a nós, a gente vai ajudar algum NPC da vila, alguma coisa que ele está precisando, ou é alguma quest pra ele, né? Não sei se ele vai se juntar a nós durante a quest, ou se é uma quest específica pra ajudar a ele, e ele precisa de alguma coisa específica. Mas eu achei maneiro isso aqui, se ele vier com a gente caçar também, pode ser uma coisa legal. Então, ficar ligado aqui nesse Cheat Chat, por enquanto a gente não tem detalhes exatos de como vai funcionar, mas a especulação é essa, né? Já que quando você conversa com NPCs que estão no vilarejo, aparece essa opção de Cheat Chat, e aparece aqui como Cast Counter, né? Então, faz parte das quests, esse Cheat Chat, ok? Mais uma vez aí, Hub Quests. Aí eles vão falar um pouquinho mais sobre o multijogador, né? Porque lá nas quests da vila, você joga solo, mas no Rub, você vai ter essa área diferenciada, onde você vai estar encontrando ali com seus amigos hunters, aí você pode escolher uma caçada, se juntou uma caçada existente, ou você pode também pegar uma quest que já está em andamento e entrar nela. À medida que você entra na quest, a dificuldade vai ser alterada de forma automática, tá? Isso é muito bom. diferente do Road, agora é pra todos, né? Antes o Road era um, dois e quatro jogadores, não tinha três, agora é um, dois, três e quatro. E isso é atualizado, por exemplo, se um jogador cai no meio da quest, porque a internet dele caiu, automaticamente a dificuldade é reajustada pra três, pra dois, pra um. Se três pessoas caírem, a quest é automaticamente reajustada pra dificuldade de um. O HP do monstro é reajustado, tá? Aí ele mostra um pouquinho dos convites, você pode jogar com seu amigo. Aqui a gente vê uma coisa legal, né? Vê aqui um pouquinho de tudo que está disponível, jogar online, procurar um lobby, criar um lobby pra outras pessoas poderem entrar, fazer a conexão, procurar por um lobby já existente pelo ID dele. Aqui tem esse Mutual Likes List, quando você finaliza uma quest multiplayer, você gostou ali de caçar com uma pessoa especificamente, você pode dar um like, e aí essas pessoas que dão like uma pra outra, se você gostou de caçar com uma pessoa e ela também gostou de caçar com você, ambos deram like, que vai entrar nessa Mutual Likes List aqui. Então fica mais fácil de você procurar as caçadas desse outro Hunter e jogar junto com ele novamente. Eu achei isso maneiraço. Mais uma vez, a gente vê o Chit Chat aparecendo aqui embaixo também, né? Que é um detalhe. Aqui, conteúdo adicional, né? Nintendo Shop, Lobby Settings e outras coisas, tá? Bacana, né, pessoal? Ah, e tem localmente ali, Play localmente também. Aí pra você fazer os convites, né? As opçõezinhas, quando o jogo for lançado, a gente faz um videozinho mostrando isso aí na prática, mas é bem tranquilo. Eu acho que já deu pra ficar bem claro isso aqui. A gente pode até passar aqui, ó, o sisteminha de like, ó. Isso é maneiro, isso é maneiro pra caramba. Então, se você gostou da partida, dê um like para o Hunter, para qual Hunter você mais gostou de caçar junto ali naquela quest, pra vocês poderem eventualmente caçarem juntos novamente de forma mais fácil, né? É muito legal quando você caça com alguém que você gostou e provavelmente você nunca mais vai ver aquela pessoa, né? Agora vai ficar mais fácil isso acontecer. Aí eles mostram um sistema da câmera também, que tá facilitado agora pra você dar zoom, tirar fotos, vai ter uma corujinha também, que vai permitir a gente tirar foto selfie, mostrando nossos equipamentos, armadura, arma, tirar fotos da vida endêmica. Você vai poder ver essas fotos tanto dentro do jogo, quanto ali na parte de multimídia do Switch, onde fica registrado os vídeos que você grava. E aqui a gente vai ter informações que eu acho bem legal, que já é sobre... Isso aqui eu vou até passar. Eles mostraram, né, que se você comprar o Stories 2, você vai ganhar a roupinha lá do Stories dentro do jogo. Mas aqui a gente vai ter a atualização da demo, tá? A partir do dia 11 de março, então aguardem o conteúdo aqui, a gente vai enfrentar. E já era esperado, né, que fosse ter essa atualização, basicamente é caçar o Magnamalo, que é o flagship do jogo. Ele provavelmente vai estar com uma dificuldade bem grande, né? Tempo reduzido, acredito eu, 15 minutos. Provavelmente 15 minutos pra você conseguir vencê-lo. Deve bater forte, né? Tirar aí pelo menos metade do HP. Talvez ele vença a gente com dois hits. Se eu seguir o padrão das outras demos do Road, né? Onde a gente teve que enfrentar o ex-gigante e a Vilcana. Acredito que o bicho vai estar brabo. Então a gente vai fazer live. Siga na plataforma roxinha. Eu vou jogar muito... Eu joguei mais de 110 horas aí da demo sem o Magnamalo, né? Com o Magnamalo agora, provavelmente eu vou jogar aí pelo menos mais umas 80 horas já me entrando no clima do Ryze, né? Mas fica a dica aí pro pessoal, que é iniciante, se você for tentar caçar o Magnamalo, é um... Se o Mizutsu já estava bem difícil na demo, o Magnamalo vai estar muito mais difícil. Tente ir nele se você tiver amigos pra jogar junto ou se você já estiver bem confiante com a arma. Mas aos iniciantes é bom ficar ciente disso, porque às vezes a pessoa se afasta do jogo porque achou difícil demais. Essa dificuldade vai estar difícil e é proposital. porque eles sabem que muita gente experiente vai jogar essa demo e eles querem fazer essas pessoas passarem uma raiva mesmo, tá? E já pra ter aquela sensação de conquista quando consegue também, se você conseguir fechar em grupo com amigos é bem legal. Se você conseguir fechar solo, então é um desafio tanto já na demo, né? Dá pra ter uma noção de como vai ser no jogo final e eles deixam bem claro também que no jogo final você vai poder mudar seus equipamentos, suas habilidades, se preparar melhor pra esse desafio que na demo é mais limitado. Sempre bom relembrar isso. E aí, pessoal, a gente tem um segundo trailer que já é um anúncio de atualização gratuita após o lançamento do jogo. Vai chegar em abril. Monstro novo. Quem está retornando aí, né? A gente vê aí, ó, a aparição do Xamilius basicamente voltando, tá? Um Elder Dragon já confirmado no primeiro update gratuito. Achei bacana isso. O pessoal já ia se preparando e ver que a jornada de Monster Hunter zero ao jogo é só o começo da brincadeira. É aí que o jogo começa, né? Aí a gente vai começar a acompanhar todos os lançamentos, atualizações de eventos. Aí tem um monte de coisa programada, né? No Iceborne demorou mais de dois anos aí de pegar do World Base até o final do Iceborne uns dois anos e meio aí de novos monstros, atualizações, coisas legais chegando. E não tem nada melhor do que acompanhar o progresso do jogo junto com ele. Porque a cada novo monstro que chega o meta se atualiza. Ou seja, a gente tem novas skills, as novas partes de armaduras que podem ser mais interessantes. Podemos refazer os nossos sets, podemos testar, tentar melhorar o nosso tempo em monstros já existentes. Podemos continuar farmando novas coisas, né? Cada quest que eles trazem pode ter uma recompensa diferente. Então, acompanhar isso junto com a timeline do jogo a partir do que ele é lançado é uma experiência muito boa. Recomendo. se você tiver essa oportunidade de pegar no lançamento, já pegar pra poder jogar assim acompanhando junto com a comunidade. Vai ter alguns desafios que vão ser lançados que são difíceis pra caramba. Todo mundo sofre até conseguir passar e com o tempo vai se tornando um desafio comum. Então aqui a gente viu os Chico Chamilhos e também tem aqui vários monstros inéditos disponíveis a partir do final de abril. Ou seja, final de abril, né? Um mês depois aí já do lançamento do jogo já vai ter bastante coisa nova e depois data a definir vários monstros inéditos, né? Ou seja, pro futuro aí a gente já vai ter muita coisa nova chegando, tá? E essa primeira atualização já vai desbloquear o limite de caçador, né? O limite de rank de caçador pra você continuar aumentando seu rank de caçador e conseguir fazer as futuras quests que vão chegar também. Tá? Basicamente, achei legal a Capcom já falar sobre isso nesse trailer. Depois, informações de produto não me lembro aqui. Acho que é mais... Aí depois eles começam apenas a relembrar o que que vem, né? No jogo base, o que que vem na versão deluxe e essas outras coisas, tá, pessoal? Então, acho que isso foi o principal de informações relevantes que a gente teve durante o evento, tá? Eu particularmente gostei demais da abordagem deles. Tô bem curioso com os novos movimentos, né? Se vai ter styles ou não disponíveis, mas se vocês repararem lá naquele movimento que eu comentei da Longsword e também da Greatsword, né? A gente pode até procurar aqui o movimento da Greatsword. O movimento que teve do Savage Axe. Tudo indica que a gente vai ter uma espécie de styles. Aqui, ó. Esse do Greatsword aqui, olha só. Isso não é... Quer ver? Espera passar. Olha. Bateu no chão, carregou. Não pareceu ser um Silk Bind ali, porque não tem aquela aura azul do Silk Bind, né? Pareceu ser um movimento comum, um movimento regular, né? O que indicaria uma mudança de style. Olha só. E diga-se de passagem que a espada tá linda, né? Será que é um style? Comenta aí. Eu tô... Eu tô dando uma opinião. Se eu estiver falando besteira, sem problemas, deixa aí nos comentários. Queria a opinião de vocês, tá? Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar um comentário aí, o feedback do que vocês mais gostaram nessas novidades, tá? Se você pretende jogar, se você pretende jogar pela primeira vez ou se você já é um caçador experiente também, não esqueça de avaliar esse vídeo com like ou dislike. Se puder recomendar pra outras pessoas, eu vou agradecer demais também. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Cola lá na plataforma roxinha se você quiser acompanhar as lives aí da nova demo. A gente vai jogar bastante, tá? Tô fazendo muita live lá. Ontem mesmo a gente jogou o Generation... O History Zoom lá. Conhecendo e tal. O jogo pro pessoal já ficar ciente já que tinha evento hoje. Então, tá tendo bastante coisa. Colhem no nosso Discord também. O link tá na descrição. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e... Fui! 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 Fui!